Hoje recebi uma carta, mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas, confesso que me corrompeu Dizendo que há tempo me ama, e é segredo, não pode revelar Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar Quem será, que me escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com um homem, eu não quero brincadeira de amor Quem será, que tem coragem de usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas ponha o nome por favor Hoje recebi uma carta, mas não sei quem escreveu Eu li tantas frases lindas, confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama, e é segredo, não pode revelar Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar Quem será, quem será, que me escreveu esta carta assim sem nome Não é justo brincar assim com um homem, eu não quero brincadeira de amor Quem será, que tem coragem de pensar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas ponha o nome por favor O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo Você está diferente, mudou completamente, não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo A noite rola na cama, vira pro canto, e chora baixinho Tento tocar no seu corpo, não me aceita, não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo, não me aceita, não quer meu carinho O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo Você está diferente, mudou completamente, não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que que aconteceu contigo, não me aceita, não quer meu carinho A noite rola na cama, vira pro canto, e chora baixinho Tento tocar no seu corpo, tento tocar no seu corpo, não me aceita, não quer meu carinho O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo O que que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo A noite rola na cama, vira pro canto, e chora baixinho Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais Seu amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Esta vai para o querido estado da Bahia Minas Gerais, Espírito Santo Norte e Nordeste do meu querido Brasil Alô Brasil, um abraço do Sandro Lúcio Sucesso Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Veja forte, não se cala Deixa esse cara Vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo Seja forte, não se cala Seja forte, não se cala Manda esse cara Manda esse homem embora Manda esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara Vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara Vem ficar comigo Seja forte, não se cala Seja forte, não se cala Deixa esse mala Vem morar comigo Sinto muito, mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho sócio no amor, vivendo a três Se você vive com ele, pensa em mim Deixe logo desse homem de uma vez Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Pra ele ir embora, pra eu ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é o seu corpo, o seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte, enfrento a morte Enfrento a morte, mas não fico sem você Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Sandro Lúcio agora na CD Center Do meu amigo Marcinho Cacchione Obrigado amigo, valeu No começo o nosso amor era lindo Pensei, não teria fim Eu era tudo pra ela Era tudo pra mim As turbulências da vida O amor avalou O nosso castelo de sonho Desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas o meu castigo Mas o dinheiro acabou Para o outro Para o outro Amor eterno Mas nossa convivência Mas nossa convivência Virou um inferno O amor O amor que era tão lindo Chegou ao fim Eu não nasce Eu não nasci pra ela Ela não nasceu pra mim Eu não nasci pra mim Eu não nasci pra mim Eu não nasci pra mim Ela é tudo pra mim Ela é tudo pra mim Mas o dinheiro Mas o dinheiro acabou Mas o dinheiro acabou Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo A crise A crise entrou pela porta O amor pulou a janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir E eu falo em viajar E você diz Está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir Eu falo em viajar Eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Meu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Meu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Eu queria segurar Na sua mão Olhar dentro dos teus olhos E dizer Que você é a mulher Que eu mais amei E de todas A que mais me fez sofrer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração Por amor Eu daria tudo Pois a vida Sem amor Não tem razão Por amor Eu te dei a minha vida Mesmo precisando dela Pra viver A gente tinha tudo Pra dar certo E hoje sofro tanto Pra esquecer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração E hoje Você tira o corpo fora E deixando Nesse mundo De ilusão Eu te dei meu coração Eu te dei meu coração Eu te dei meu coração Eu 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 queria segurar Na sua mão Olhar dentro Dos teus olhos E dizer Que você Que você é a mulher Que eu mais amei E de todas A que mais me fez sofrer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração Por amor Eu te daria tudo Pois a vida Sem amor Não tem razão Por amor Por amor Eu te dei a minha vida Mesmo precisando dela Pra viver A gente tinha tudo Pra dar certo E hoje Sofro tanto Pra esquecer Por amor Eu te dei a minha vida Por amor Eu te dei meu coração E hoje Você tira um pouco fora Me deixando Nesse mundo De ilusão Se você quiser levar Sandro Luxo até a sua cidade O telefone É 0XX11-228-6178 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste Sente falta de você E quando olho na janela E não te vejo Sinto falta E desejo Do amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava E me adorava Dizia Que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas Que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu No meu jardim Agora é com você Meu amigo Wallace Bens Aquela rua Não é mais A mesma rua Ficou tão diferente Desde que você Mudou E aquela casa Não é mais A mesma casa Agora é tão triste Sente falta De você E quando eu olho Pra janela E não te vejo Sinto falta E desejo Do amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava E me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você É diferente De muitas Que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu No meu jardim Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu No meu jardim Mulher Será que em seu coração Tem lugar pra dois? Santandro Lócio Sucesso Mulher Será que em seu coração Existe lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Não sabe fazer falsidade O seu coração é bandido Não sabe quem está amando 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 E se tem medo Sei queensa? Porque se não quer Mas não sabe quem está amando E eu sei basicamente O que eu amo Será que você ainda não sabe se lembra De mim, quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu quero agradecer o pessoal do estúdio Transbêmero do Magalhães Ao maestro Alas Sirenes E ao meu amigo Amilco José Muito obrigado Toda vez que te procuro Você nunca está afim Eu já estou sabendo Que não gosta mais de mim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Que você já não me ama Nem precisa me dizer Olhando para os seus olhos Olhando para os seus olhos É o bastante para saber O nosso amor está secando Como água no chachim Mas o amor não é água Amor não acaba assim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Toda vez que te procuro Você nunca está afim Eu já estou sabendo Que não gosta mais de mim Dói demais Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Que você já não me ama Nem precisa me dizer Olhando para os seus olhos É o bastante para saber O nosso amor está secando Como água no chachim Como água no chachim Mas o amor não é água Amor não acaba assim Dói demais Um amor chegando ao fim Dói demais Um amor chegando ao fim Sandro nocio Sucesso Eu, eu, estou tão sozinho Sem um carinho Sem um carinho Sem um carinho Pensando em você Eu, eu, não vejo a hora De ir embora Para, para te ver Quero que você entenda A falta que você faz Venha meu bem e me prenda Pra não soltar nunca mais Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo o que você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo o que você quiser Mas não vá me esquecer Eu, eu, estou tão sozinho Sem um carinho Sem um carinho Sem um carinho Pensando em você Eu, eu, não vejo a hora Te ir embora Para te ver Quero que você entenda A falta que você faz Venha meu bem e me prenda Pra não soltar nunca mais Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo o que você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo querida De hoje em diante fazer Tudo o que você quiser Mas não vá me esquecer Não vá me esquecer Porque você quiser Mas não vá me esquecer Eu te prometo querida Mas não vá me esquecer Não vá me esquecer Você vai me esquecer Eu te conheço Mas não vá me esquecer Mas não vá me esquecer Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quando eu passar por você Vou fingir que não sou seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Eu sou o seu amante amigo Não quero que ninguém fique sabendo Que você tem um caso comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quanto mais eu procuro esquecer, mais eu te quero bem Quanto mais eu procuro outro amor, não encontro ninguém E por mais que eu tento fingir que não sinto saudade Todos sabem que a felicidade, já faz tempo está longe de mim Você foi a melhor solução para tantos problemas Você foi a mais linda canção e o mais belo poema E hoje você é apenas um sonho distante Lembrança perdida, saudade machucante Saudade, palavras tristes, diz a letra da velha canção Quando perde alguém que a gente tem no coração E na estrada da vida, seguirei chorando a cada instante Carregando esta saudade machucante Você foi a melhor solução para tantos problemas Você foi a mais linda canção e o mais belo poema E hoje você é apenas um sonho distante E hoje você é apenas um sonho distante E na estrada da vida, seguirei chorando a cada instante Carregando esta saudade machucante 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 E eu venho aqui falar dessa canção E os sentimentos em teu coração Olhando em seus olhos eu quero dizer Meu amor, eu amo você Eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Eu quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço especial ao meu parceiro TJ Chagas Filho Do Piauí Benidon, Edelicilva, Bobó e Sil E eu venho aqui falar dessa canção Meus sentimentos vem do coração Olhando em seus olhos eu quero dizer Meu amor, eu amo você Eu estou aqui, é tudo para mim Quero com você ficar Louco pra dizer que eu sempre quero estar com você E eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre Eu te amo, sempre vou te amar Quero ter você pra sempre E aqui vai meu abraço A galera de Surubi, galera de Santa Cecília da minha Paraíba E o Marcelo é o tio C10 O moral da minha Paraíba, menino Vem com Edelicilva, Bobó e Sil E essa música é da minha autoria O nome dela é O bagaçando o troço, vamo simbora menino Galera do Surubi O grave tá batendo com o paredão ligado O bagaçando o troço, ninguém fica parado O grave tá batendo com o paredão ligado O bagaçando o troço, ninguém fica parado Só bagaçando o troço O bagaçando o troço, as novinha vem descendo Vem bagaçando o troço O bagaçando o troço, o bagaçando o troço As novinha vem descendo Eu tô na bagaceira, nesse swingado, galera da zoeira vem bagaçando o troço Eu tô na bagaceira, nesse swingado, galera da zoeira Só bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Só bagaçando o troço, vem bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Vem bagaçando o troço, olha o pinzeiro, seu menino, é dele Silva, ô boyzinho Diretamente em Casinhas, Pernambuco, menino Cuidado meu amigo, preste muita atenção, vem bagaçando o troço, com o boyzinho swingão Cuidado meu amigo, preste muita atenção, vem bagaçando o troço, com o boyzinho swingão Ô bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Vem bagaçando o troço, só bagaçando o troço, bagaçando o troço, as novinhas vai descendo Tô bagaçando o troço É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, e se apaixona fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania, e se apaixona fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Fiquei sabendo da sua mania, e se apaixonou fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania, e se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço, eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê, não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou É que eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Eu sou do espaço e eu sou, eu sou maloca, eu sou zero amor, tu se apaixonou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL